Galera, galera, 10h40 agora, o vovô desligou ali as coisas, eu tava só esperando, então é a hora de eu ficar por ali por perto pra ver se eu escuto alguma coisa, ele tá puto comigo, não é tão tarde não, mas quando ele desliga as coisas já sabe que vai vir alguma coisa, então eu vou ficar por ali e já sabe, mano, né, tá com dor de barriga, vamos pra ali mas o que é importante é que a gente tá acordado de fazer, é fazer, é fazer, é fazer, é tudo já pega essa coisa, só tô com a garota, pra ficar com dor de barriga, uma coisa certa mas é só morando desse carro, né é isso que eu já vi tá onda velho Pegando nela 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 Pegando nela